Como eu recentemente fiz um beacon de netherite no Minecraft, eu decidi fazer um beacon dos blocos mais legais do jogo. E a cada segundo que passa, eu vou colocando blocos mais difíceis de coletar. Então no final do vídeo vai ficar tudo muito épico. O primeiro passo é ter um local para colocar esse beacon. E eu acho que aqui na minha cidade de Sniffer vai ser o local perfeito. E vai ser bem aqui. E agora a gente monta o beacon também. Cada uma dessas terracotas simboliza nosso beacon de itensaros. E a caixa chucar do sinalizador. Tá cansado de usar um navegador simples e sem graça? Pois eu apresenta um navegador perfeito para você que é gamer. O Opera GX. O Opera GX, além de ser um navegador incrível, ele tem várias coisas legais para usar nele. Como o GX Mods. Com ele você pode customizar o Opera GX do jeito que você quiser. Basta escolher um tema na loja, entre vários dos que existem. E olha como o navegador fica lindão. E além de lindo, ele ainda adiciona sons quando você clica numa guia. E também quando você digita alguma coisa. E olha que sonzinho fofo. E ainda dá para deixar uma música de fundo tocando que combina com o tema que você escolheu. Também dá para desativar a música na hora que quiser, né? Walpapers animados e customizações. Se você não gostou do seu papel de parede, dá para trocar entre milhares de temas que tem disponível na loja. Sem falar que dá para trocar entre o modo claro e escuro para o seu navegador ficar perfeitamente agradável. Mano, agora a informação mais quente do mundo. GX Corner. Sabe aquele jogo que você está esperando lançar uma promoção? Ou aquele lançamento bom? Com o GX Corner você fica sabendo de todos os jogos que vão ser lançados em todas as plataformas. Sem falar que tem uma parte para mostrar os que são gratuitos no momento. Agora falando de praticidade. Você que usa aí Twitch, Discord, TikTok, Messenger e tudo mais. Que tal você saber quando o La Jota está em live direto do Opera GX? Com a parra de acesso rápido, você pode acessar a sua plataforma de live preferida. Além de poder acessar outras redes sociais sem mesmo precisar tocar no celular. Isso sim que é coisa boa. E o seu navegador é ruim. Baixe um melhor agora, o Opera GX, no primeiro link da descrição. E como vamos usar muitos blocos, a primeira parte é reparar todos os meus itens na farm de Enderman. E a maioria dos itens fazem gestão por aqui. Abelha? Coméia é um dos itens. O meu machado tem toque suave. E por que eu tenho duas fás? Ah, uma delas é de fortuna. Bom, a abóbora vai ser um dos itens. Então deixa eu pegar já. Vou precisar de grama. Duas terras. Ah, achei. Tá, tem que ser rápido porque as abelhas vão ficar bravas. Uma grama extra, vocês vão entender o porquê depois. Como eu já peguei quase todos os tipos de terra que eu vou utilizar. Eu vou procurar terra enraizada. Que normalmente fica embaixo das árvores de azaleia. Que mostra onde tem uma caverna verdejante. E aqui na floresta a gente pega a melancia. A parte boa é que eu posso voar aqui procurando a nossa árvore de azaleia. E mais um item secreto enquanto isso. Uh, olha o que eu tô vendo aqui. A árvore de azaleia. Na real, a árvore é inútil. O que eu quero é isso daqui. Terra enraizada. E pro item secreto, eu acho que por aqui eu não vou encontrar. Mas se eu voar muito pra essa direção. Que é a direção do meu último projeto. Eu lembro que no caminho tinha. Eu lembro de ter passado por esta ilha. Tanto que tem tochas vinha. Aqui! Eu sabia, eu sabia! Tá. Lã rosa de uma ovelha rosa de verdade. Na real, aproveitando. Abóbora de Halloween. É consideravelmente raro. E só com isso já foram sete itens. E já temos até aqui bastante coisa pelo começo. Foi muita sorte de conseguir uma colmeia que já tinha mel. Porém, ainda falta um item raro a ver com terra. E ele está bem aqui. Na nossa ilha cogumelo. Eu fiquei aqui 100 dias pra coletar um beacon de nederita. Vamos levar 3 blocos caso precise. E como eu vou usar cogumelo? Entre o marrom, o branco e o vermelho. O branco é o mais raro, mas é pra pegar mais bonito. Você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui e você vai aqui. Aqui. E já que foram todas as terras, eu decidi partir pra todos os minérios. Comecei pelos fáceis. Ferro, ouro, lápis, redstone, esmeralda, diamante e detrita ancestral. E os blocos vão aqui. Tá, esse aqui era só pra saber onde que ia. Porque como já tem uma nederita lá, aqui vem esmeralda. Aí eu esqueci do detrita ancestral. Bom, eu vou pegar ele agora e os mais difíceis também. Bom, fiz uma picareta de diamante aqui. Reparei meu zito e peguei uma experiência. Porque eu preciso de uma picareta com toque suave pra próxima parte. E a minha tem fortuna. Pois eu vou juntar os minérios mais raros do Minecraft. O diamante de ardósia, diamantinho normal. E agora entre os dois mais difíceis. Essa aqui a imagem representa a distribuição de minérios do Minecraft 1.20. Este verde e esse preto são carvão e esmeralda. E como vocês podem ver, esmeralda quanto mais alto mais tem e carvão também. A quantidade de carvão que tem camada negativa é praticamente zero. E de esmeralda tem um pouquinho ou menos. Então achar a versão de ardósia dos dois é algo praticamente impossível. O truque bom é andar bem nessa divisa de bioma aqui. Quando está mudando a ardósia para a pedra normal e ficar bem de olho. Uou, tá? Mano, vocês não estão ligados a sorte que a gente teve achando esse carvão. Vou até pegar mais um por segurança. Agora a esmeralda, eu sei que eu estou ferrado. Uuuuh, coisa boa e rara, hein? Vou pegar essa aqui também, vai, por que não? A gente literalmente pegou os dois minérios mais saros do Minecraft. Esse daqui são pá, ninguém liga para eles não. Agora eu faço uma mesa de encantamentos e ela vem para cá. E como se dificuldade não fosse o suficiente, tá, essa missão eu tenho que ser rápido. Uma esponja, falta uma. Ah, eu ia falar que eu não ganhei um efeito até agora, mano. Eu estava mó feliz. Pronto, duas esponjas. Vai dar tempo de eu quebrar, de ficar sem fôlego. Deu bom. Pronto, agora temos esponja úmida e normal, o que já é um item bem raro. Você vai aqui e você vai aqui. E a partir de agora, tudo vai começar a ficar muito mais raro e difícil. Menos esses daqui, que eu vou roubar da vila mesmo. Peterraba. E eu vou pegar as bancadas das casas também. Pau com armadilha. Água com a artificial. A esponja sequela. Bancadinhas. Terra, araela e beterraba. Já que eu peguei um item mais estranho de todos, que é a beterraba, eu decidi ir atrás do bloco com o nome mais longo do Minecraft. Que é uma escada. Porém de cobre, lapidado, que aí vira uma escada. Agora ela fica aqui. E enquanto ela vai sendo desgastada, eu venho aqui na farm de mel. Faço um bloco de mel. Vem para cá. Agora eu vou precisar de mel. Por favor, não tem problema. E agora eu espero desgastar. Aí eu vou inserar. Agora que está desgastado, a gente insera. Virando uma escada de cobre, lapidado, desgastado e inserado. Uou, está meio grande esse nome. E aproveitando isso, eu já fui para o fim. Porque agora a gente precisa ir para uma cidade. Na realidade, só para qualquer outro bioma. Vamos pegar uma pedra do fim. E vamos precisar de uma dessas. Fruta do couro. É engraçado que entrando no portal ganhou uma conquista. Mas é porque a última vez que eu fui para uma cidade duende, eu fui de avião. Agora eu já coloco aqui. E em cima eu vou colocar uma linha para esse bloco não crescer. Dos lados também, na realidade, porque eu não sei se cresce para o lado. Mas aqui não precisa porque vai ter outro bloco. Azulejo lapidado. Para representar algo que ninguém faz e acaba sendo raro. Itens do bioma mais raro do mar. Na real, já que a gente está num bioma meio raro, vamos aproveitar para esquentar os ferros. E vamos pegar um peixe raro também. Por causa que nesses oceanos nasce um tipo de peixe especial. O peixe tropical. Como esses daqui, mas... Só que eu vou fazer isso, eu vou pegar um da minha cor favorita. Roxo. Oh, esse daqui tem roxo. Mas tem vários muito bonitinhos aqui também, na real. Oi, gente. Aproveitar, vou dar um nomezinho para ele. Vai ser Vitorino Toninho. O nome de alguém que se inscreveu no canal literalmente agora. Então, se inscreve para aparecer nos próximos. O pepino vai aqui. Eu posso pôr água nele depois. O coral vai aqui, mas ele precisa secar. Boa. O nosso parceiro peixe. Primeiro, ele é renomeado. Depois, nós pegamos ele. Pega aqui e colocamos aqui. Bom, já que ele foi para a folha de cima. Deixa eu fazer assim, ó. Funcionou? Aí, ó. E agora a seta aponta para ele. Aproveitar e colocar a aguinha aqui já também para iluminar os pepinos. Obsidian chorona. E ainda nesse vídeo, vamos chegar até os blocos de raridade impossível. Tendo até bloco de comando. E o primeiro passo foi coletar o bloco de todos os mobs. Sim, para você que não sabe, existe bloco de alguns mobs do Minecraft. Como este, que representa o guardião. Este aqui do Piglin. Prontinho. De Wither. A do Creeper. E por último, mas não menos importante. A do Wither Boss. E já que falamos do Wither Boss, eu aproveitei para derrotar um e já pegar o sinalizador. Facinho. O beacon vai aqui. Quartzo. Piglin. Esqueleto. Wither. Creeper. Ah, faltou um. Espera aí. Esse que faltou é fácil. Guarding. Parece um slime. Pronto. Nessas duas pontos, vai dois quadros de um bloco. É o negócio desse aqui. E pedra negra dourada. E já que derrotamos um Wither, eu vou aproveitar e vou derrotar o Arden pela primeira vez na minha vida. É que eu tenho um pouco de medo. Mas ele dropa um bloco muito único, que vai ser muito importante. Escudo novo. Massa encantada. Mais foguetes. Por mais que eu tenha limpado toda a minha cidade ancestral, ela é literalmente conectada a outra. Então, bem aqui tem mais uma. Bom, agora é fazer nascer. Eu honestamente não sei qual que é a dificuldade de matar um Arden, então espero que eu consiga. Fora o fato de ser horrível de ver ele, até agora não tá difícil não. Ah, consegui. Eu tive que necessitar bons itens, mas valeu a pena. Temos um catalisador Skook. Bom, você vem bem aqui. Você vem bem aqui, porque é pouco rara essa maçã. E outro item raro é o Totem da Imortalidade. Agora a raridade começa a aumentar e a dificuldade também. Vamos para a cabeça de mobs, incluindo a nova, a de Pigly. O primeiro passo é conseguir tridente. Então chama seus amigos aí. Vocês não são afogados. Que isso? Opa, boa. Mas peraí, essa é a espada de saque 3. Para, tome. Ah, moleque. Oh, vida boa, hein. Tá, vamos encantar esse tridente. Tá bom. Eu preciso do encantamento de canalização, não correnteza. Ah, é condutividade. Falei errado. Nossa, durabilidade 3, condutividade e lealdade. Mano, vou colocar um remendo aqui e eu acho que não existe tridente melhor. É perfeito porque eu preciso. Então tem que pegar ali com o village do remendo. Tá, 10 esmeraldas, né? Deixa eu pegar o livro 10 esmeraldas. Opa, boa tarde. Remendo no capricho. Muito obrigado. Junto aos dois. Irmandade ponto GG. Agora é fácil. Primeiro a gente repara o tridente. E como é só o tridente, não é muito item. Eu vou reparar aqui na farm de esqueleto mesmo. Prontinho. Agora entra a parte complicada. Pra quem não sabe, pra conseguir a cabeça de um mob, eu preciso pegar o meu tridente, acertar no creeper, enquanto tá tendo uma chuva de tempestade. Assim, ele vai ficar eletricutado, se tornando um creeper carregado. E se um creeper carregado explodir e derrotar algum mob, aí dropa a cabeça dele. Por sorte, Irmandade é o servidor que mais chove do universo. A questão é, é uma chuva de trovões? É, nasce creeper, nasce zumbi. Só esperando nascer a mobaiada agora. Por sorte, agora é bem cedinho e só tem online, então não vai nascer ninguém pra dormir e tirar a chuva. O creeper tá ali já. Pronto, o creeper carregado. Esqueleto tá ali já também. Foi? Yow! Conseguimos a primeira. Eu vou deixar meu escudo por perto pras próximas. Zumbi. Tá, agora é a cabeça de um creeper, então um creeper tem que derrotar outro. Tá, esse aqui eu acho que vai ser mais difícil. Tá, não é tão fácil quanto parece, né? Ali tem creepers, bora. Não foi? Calma, aqui tem um creeper com pouca vida. Vou atrair aquele ali, ó. Vem creeperzinho. Foi! Yow! Agora só falta de piglin. E honestamente, eu não acho que vai ser fácil esse. Primeiro passo vai ser atrair o creeper pra cá. Entrou? Tá, agora eu tenho que conseguir ir pra lá sem... Nossa, vai ser complicado isso aqui. Ah, não funcionou. E eu não tenho como ligar esse portal. Bom, depois eu rumo aqui, eu vou correndo pro outro portal urgente. Aqui, bora. Tá, creeperzinho aqui. Vem pro portal. Tá. Calma aí, senhor creeper. Meu Deus do céu, esse é o momento mais feliz da minha vida. Eu achei que não ia dropar porque explodiu longe. Eu tava muito triste, sério. GG. Bom, como as outras eu já tinha, ficou mais fácil, né? Piglin. Dragão. Esqueleto. Reiter. Zumbi. Creeper. Agora tá na hora de subir mais ainda o nível de dificuldade. Vamos ter que conseguir um anfo e brilho perolado. E um aqueduto. Tá, se tudo der certo aqui vai ter o mapa do tesouro. Uh, tem. E nem tá longe, na real. Tá, se tudo der certo é exatamente nesse bloco. Ah, acertei. Coração do mar. E agora pegar todas as conchas que eu já tenho e fazer um aqueduto. Honestamente, essa vai ser a primeira vez na minha vida que eu faço isso. Tá, eu acho que é só juntar tudo aqui assim, né? Ah, legal. Eu realmente nunca tinha feito isso na minha vida. Você vai bem aqui. Na real, também vou aproveitar, pegar essa barra de netherite aqui, essas pedras, e vou logo como? Fazer uma magnetita. Dá pra achar ela em baú, mas na real, aqui como eu tenho tanta netherita, não vale a pena. Bem aqui. Aqui vai bloco de neve fofa, amplo e brilho. E a lava eu vou colocar aqui, mas depois. Vocês vão entender o porquê. Agora que a gente tem grande parte dos itens de bons de conseguir, estamos na era dos itens impossíveis. Quando eu digo que é impossível, você vai entender o porquê. Tá, estamos no Minecraft Beta 1.9 pré-release 3. Uma versão que é de 2011, basicamente. Nessa versão, eu acho que nem que eu quisesse dava pra entrar no criativo. Porém, ela é a primeira versão que lança o portal no fim. E a única que ele é possível ser destruído. E ele tá bem ali. Peraí que o Minecraft é meio estranho de jogar. Aquele pilar ali, ele indica aonde está o portal do fim. O único problema é como conseguir ele. A maneira de conseguir ele é através da TNT. Então, a gente explode o portal, tem uma chance de trocar o item. Então, temos areia. Agora, eu só preciso esperar nascer creeper daqui um bom tempo, quando ficar de noite. Bom, como eu não sei como funciona a fome nessa versão do Minecraft, eu vou coletar alguns recursos pra ter alimento e, basicamente, esperar creeper nascer agora. Mano, esse som de dano. Fiz uma espadinha de ferro pra facilitar nossa batalha. Mano, que bloco é esse? Ah, cascalho. Essa caverna dá medo. Ó, tem um creeper ali. Será que eu consigo derrotar ele? Pelo menos, já temos uma pólvora, né? Fiz um capacete e tá de noite. A qualquer momento, creepers. Eu vou pra aquela área, que é uma área mais aberta, então vai ser mais fácil de enfrentar o que aparecer. Como é muito escuro também, eu vou levar umas tochas às vezes. Esqueleto. Tá, o esqueleto é um pouquinho mais complicado de batalhar nessa versão. Bom, ali tem dois creepers, eu vou ali. Boa, duas! Se aquele creeper ali dropar duas pólvora, a gente já consegue ir pro The Angel. Foi! TNT. E a alavanca pra ligar? Dá pra fazer barco? Ah, dá! Eu até podia fazer uma cama pra dormir, mas... Não é tão rápido não esse barco. Mas como eu não tenho afogado, acho que nem tem o porquê. Bom, agora descer aqui. Vou quebrando o vidro, porque são de praticidade, né? Que é mais fácil que cavar outros blocos. Sério? Cavamos certinho no portal? Quebra esse spawner aqui chato. E olha só como o portal do fim é diferente. O próximo passo é tampar toda esta lava. E a parte boa é que esse bloco emite luz dessa versão, então fica tudo bem clarinho. Mas agora, por favor, que drop pelo menos um. E... Uh! Dropou três. Agora é meio trabalhoso. Eu preciso atualizar essa minha conta do Minecraft bilhões de versões até chegar na certa. Ah, e olha que fato curioso. Como o portal do fim não tem nome, se eu mirar nele vai crachar meu jogo, ó. Ah, não cracha mais, resolveram. Mas no site dizia que crachava. Uh, o processo de atualizar é muito chato. Mas conseguimos, então, o portal do fim. Mas esse é só um dos blocos sáros que a gente vai pegar. Ainda temos que pegar ovo do dragão, obsidiana, bloco de comando e um bloco especial. Agora eu tô na versão 11W49A de dezembro de 2011. Ela tem em português. Eu abri só pra testar em português, mas tá travando um pouco. Existem várias maneiras de conseguir bedrock no Minecraft. E algumas muito trabalho, outras nem tanto. E tem outras versões que dá. Mas eu gosto de usar o cérebro. E essa versão, se eu apertar a letra B, eu entro no criativo. Então, eu posso pegar quantas eu quiser. E olha como criativo era diferente. Também daria pra eu pegar o voodimob, mas honestamente não vale a pena. Então dessa versão, esse é o único bloco que eu vou pegar. Você pode vir aqui. Espero que eu não me arrependa de ter colocado ali, porque foi muito chato atualizar tanto. Agora, tô sentindo falta de uns blocos de comando. A parte boa é que não é uma versão mais recente, então é mais fácil atualizar. Agora eu tô na snapshot 23W13, um bloco por vez. Eu não tenho inventário e é como dizem, um bloco por vez. Não tem pegada no meu pé. Eu tô numa cópia aqui do mapa da irmandade, desatualizada. Então, algumas coisas aqui vão estar certas, outras nem tanto. Como, por exemplo, as casas somem, porque o bloco não existe ainda. O portal do fim tá meio torto e ligado. Também não tem cabeça de piglin. Mas o que eu quero dessa versão aqui é muito prático. O motivo da vir pra ela é por causa que eu vou ir pro The End da irmandade. Aquela dimensão a gente vai salvar. Isso que era a parte boa de usar o mapa da irmandade. Dá pra vir pro The End pelo Nether. Então a gente vem pra cá agora. E é aqui que vai acontecer toda a magia. Além de eu poder carregar mobs, e daí eu sei imortal pros Endermas. Cada mob nasce com um bloco diferente. Como esse que usa uma quina de escada, laje, portinhola e por aí vai. E como o The End spawna Enderman toda hora, a gente vai pegar tudo que é tipo de bloco. E como essa dimensão não tem blocos atualizados, é só eu simplesmente pegar o bloco e colocar num baú aqui. Eu vou testar colocar o bloco numa moldura. Talvez seja mais fácil do que tentar colocar num baú. Mas isso é independente. Dá pra trocar as coisas que tinha dentro da caixa Shooker. Ih, agora ela tá vazia. Ó, um ovo do dragãozinho aqui, de boas. Ó, que bloquinho legal que eles colocaram aqui. Pelo que eu sei, só de olhar pra um bloco dá pra roubar ele. Vamos testar com esse daqui. Ah, eu consegui pegar, mas eu joguei fora. Vou tentar de novo com esse daqui agora. Ah, então é assim que rouba. Eu sei que tem um bug nessa versão, que se eu apertar F, o item vai pra minha segunda mão. Tá, então agora é só achar os blocos que a gente quer, que são os comuns de blocos. Opa, cadê? Peguei, 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 peguei. Tá, tá, tá. Coloca na segunda mão. Tá bom, agora é só achar uma moldura aqui em alguma das casas e colocar aqui. Ou eu posso atualizar e refazer o processo. Mano, quer saber? Por segurança, pra ficar mais prático, eu vou atualizar a minha conta pra fazer bloco por bloco. Melhor. Aí, ó, olha que facinho. Vocês não têm ideia, o com é mais fácil agora, comparado a antes que tinha que voltar 200 mil versões. Agora eu faço, eu acho que é quatro trocas de mapa. O bloco tá no chão, tá bonito e tá pronto. Olha, mob spawner é um bloco legal de ter. A real é que existe uma versão que deu pra quebrar ele com toque suave e eu posso até passar por ela, mas... Já que tá fácil assim, por que não, né? Mob spawner eu deixei no baú porque ele simplesmente dá pra colocar no chão nessa versão aqui. Não tem que tá em outra versão pra colocar no chão. Por que ele veio de porco? Se bem que eu nem vi que de mob que era lá, né? Bom, eu espero que não nasça, né? Se bem que ele só nasce na grama, mas essa grama aqui tá ocupada. Também vou botar uma linha aqui pra ajudar a impedir também, só pra garantir. Fogueira? Legal, ela tá funcionando. Bom, deixa eu pegar o bloco de comando aqui, né? Agora só falta o bloco de comando verde. Eu não sei do que é esse bloco aqui, mas eu sei que era um bloco que eu tinha que pegar, então GG. Um diamante. E olha só como que tá ficando. Faltam apenas três blocos pra tá tudo completo. E dois deles eu quero pegar de um método diferente. Um deles é essa pedra aqui, a deep slate reforçada. Como vocês sabem, ela é possível de quebrar. Sendo assim, o bloco mais demorado do Minecraft pra quebrar, que é possível de quebrar. Não explode e não é movido por pistão. Teve uma versão que ela foi bugada e dava pra mover por pistão. Do mesmo jeito que teve uma versão que tava bugado e dava pra conseguir barreira. Porém, eu quero fazer de um jeito que ninguém nunca fez antes. Um jeito que só eu pensei em como fazer antes. Se pegasse aquela versão que é de 2011 e começasse a atualizar infinitamente até os dias de hoje. Ia ser um mundo survivor, que eu não usei comandos, não usei trapaças, mas eu ia estar no criativo. Funcionou? Eu tive que atualizar cada versão por cada versão. Tô aqui no criativo. É surreal ver a diferença da geração de mundo. Ali são montanhas novas, né? Divisão de Chucky, normal. Olha como o mundo é sem vida. Poucas flores, poucas vegetações. Bugs. O oceano mais feio do mundo. O gelo feio que só. E olha ali a transição, como vai ficando mais normal, mais bonito aos poucos. E tentou gerar uma vila aqui do nada, em algum momento. Mano, a sovelha aqui tá de 10 anos atrás. Outra coisa curiosa é olhar o gelo por debaixo. Até porque essa água é de uma cor estranha. Olha ali, tem umas divisões. Bom, de qualquer forma, a ardose é reforçada. Barreira. Vou aproveitar, vou pegar uma lava. Cristal do fim. Uma obsidiana pra colocar ele. E mais barreira só por garantia. E só pra vocês terem uma ideia, se eu digitar aqui, ó, barra game mod e, sei lá, survival, não funciona. Eu realmente tô no criativo nesse mapa aqui. Quer dizer, eu tô no survivor, mas no criativo. Vocês entenderam, né? Bom, agora eu vou transportar esse baú pro servidor. Prontinho. Você vem pra cá. Aqui vem uma barreira. Aqui vai a obsidiana. O cristal vai bem aqui. Eu posso quebrar a obsidiana, mas eu não quero. Uma barreira extra aqui. Uma lava aqui. E por último, mas não menos importante, o bloco mais raro do nosso sinalizador. O bloco base do Minecraft, pedregulho. Vou colocar uma barreira aqui pro fogo não passar. Eu acho que talvez aqui também. Agora a gente espalha vidro. E agora a gente literalmente tem um beacon com os blocos mais raros do jogo. Pra mais vidros como esse, clica aqui na tela que é muito top. E aí Legenda por Sônia Ruberti